Olá a vocês, estamos de volta para mais um Ciência e Pesquisa. Ciência e Pesquisa é uma parceria da Unisul TV com a Unitec, Unidade de Tecnologia da Unisul, através dos cursos de Arquitetura, Agronomia, Engenharia Civil, Engenharia Química, Química Industrial, Licenciatura em Química, Ciências da Computação, Sistemas de Informação e o curso de Redes. Você pode participar conosco através do e-mail ciência.pesquisa.unisul.br e fazendo perguntas para os convidados e para os pesquisadores, professores, coordenadores da Unitec, da Unisul, de Tubarão. Bom, hoje nós temos dois convidados especiais, não é? Nós temos dois egressos do Colégio Deon, da própria Universidade, da Universidade Federal, que se formaram em odontologia e foram para longe daqui. Foram para o Ceará, foram para a Sobral, numa projeção de sonho, numa projeção de vida, que nós vamos conferir e até para você, nosso telespectador, saiba que em muitos momentos você precisa, obrigatoriamente, sair da tua zona de conforto, sair do carinho dos familiares, dos amigos e optar por uma vida, num primeiro momento um tanto quanto difícil, mas no segundo momento seguramente uma vida muito mais estável e prazerosa. Eu tenho o prazer de cumprimentar, então, o dentista Rafael Reinaldo e a dentista Muriel Fontona. Prazer em termos conosco. Prazer. Eu agradeço o convite e agradeço a produção do programa Ciência e Pesquisa, o convite do professor Gilson e espero esclarecer algumas coisas e citar algumas situações interessantes do estado do Ceará. Então, Monial. Do mesmo modo, agradeço o professor Gilson, agradeço o programa, agradeço a todos. Estamos aqui para perguntas. Ok. Nós sabemos, e você sabe, que essa opção, sair da zona de conforto, como eu havia colocado inicialmente, é uma opção difícil, não é? Por que a decisão de irem para o Ceará, Monial? Porque nós já tínhamos esses planos, muito mais da parte do Rafael do que minha, e assim que nós nos formamos, eu estava trabalhando em Curitiba e ele achou uma oportunidade pra gente, e vamos, e eu assumi o sonho junto, e vamos pra lá, vamos ver como é que é a nova realidade, e encaramos. Rafael. Durante a nossa graduação, eu já tinha a intenção realmente de fazer algo interessante na região do Nordeste, ou na região do Norte, e o Ceará era um objetivo também. E depois de concluir a graduação, depois da formatura, foi viável e nós idealizamos esse objetivo. É interessante, respectivamente, saber que essa aventura, ela não começou, começou, obviamente, não começou agora há pouco tempo, mas começou exatamente no Colégio de On. Eu quero crer, desde a oitava série, quinta série, por aí, o ensino fundamental, essa parceria entre vocês, que foi até a própria universidade e chegou no Ceará. Então, vejam bem, como é que foi essa, desde a ida até a chegada ao Ceará, o calor, as dificuldades iniciais, o trabalho profissional numa clínica particular, foi isso? Exatamente. Na verdade, nós não encontramos nenhuma dificuldade, porque a vontade era muito grande, então o percurso que foi de Tubarão até o estado do Ceará, que durou cinco dias, porque a nossa primeira ida foi realmente de carro, então tudo deu certo, não encontramos nenhuma dificuldade. O clima do Ceará realmente é um clima um pouco quente, um pouco diferente da nossa região, porque... É difícil, né? É difícil, realmente é um pouco... Muriel, e essa história de você sair, Rafael, e já havia, por exemplo, um compromisso firmado, emprego garantido, não? Nós saímos aqui com emprego garantido, já tínhamos, só que seriam clínicas diferentes, em cidades diferentes. Eu ficaria no sul do estado e o Rafael ficaria mais ao norte. Essa é a cidade de Iguatú, se não me engano. Isso, seria Iguatú, eu ficaria em Iguatú e o Rafael ficaria em Sobral. Só que a nossa condição seria que eu ficasse em Iguatú apenas um mês, para depois ir para Sobral, para trabalhar junto com ele na mesma clínica. E assim foi feito, eu fiquei um mês em Iguatú. E aí, enquanto isso, o Rafael estava em Sobral numa clínica, isso? Exatamente. A clínica que eu trabalhava no município de Sobral, pertencia ao mesmo proprietário da clínica do município de Iguatú. Então, houve um deslocamento, eu tive que ir, naquele momento, para Sobral, a Muriel para Iguatú. Vimos que Sobral é uma cidade, por ser maior, por ser um pouco mais desenvolvida... Hoje, com quantos mil habitantes, a favor? 160 mil habitantes, aproximadamente. 160, quer dizer, quase que o dobro do nosso Tobarão, né? Tem 185 mil habitantes por aí. Exatamente. Tem 95 mil habitantes. Vimos que o município de Sobral realmente era um município um pouco mais interessante para a nossa área, até pela quantidade de pessoas. Então, assim, a doutora Muriel, depois de algum tempo, saiu de Iguatú e seguiu a Sobral. E aí, ficaram juntos trabalhando. Agora, essa clínica de Sobral, Rafael, era uma clínica que trabalha, por exemplo, uma clínica popular, sofisticada. Como é que era o tipo de trabalho que ele efetua lá? No Ceará, clínicas com recurso, realmente, de última geração é difícil de encontrar. As clínicas, basicamente, são clínicas populares, clínicas que fazem atendimento básico à população, como adequação de meio, confecção de algumas próteses, cirurgias de baixa complexidade, restauração simples, orientação de higiene, o necessário para que você tenha uma boa saúde bucal. Agora, eu quero fazer uma pergunta interessante. A formação de vocês na Universidade Federal e na Unisul, permitiu a vocês, quando ingressaram no mercado de trabalho, lá no Nordeste, se tiveram alguma dificuldade ou foi tranquilo? Isso profissionalmente falando, Muriel. Eu acho que a dificuldade de qualquer recém-formado, assim, de contato com o público, que você não sabe cobrar, você não sabe agir, você não tem aquele ritmo de consultório, de atendimento, vários atendimentos, várias pessoas no mesmo dia. Na faculdade, você atende dois pacientes de manhã e dois da tarde. Então, foi uma coisa muito complicada, mas, em termos de universidade, eu acho que nos proporcionou uma boa formação para que pudermos ir e estarmos lá até hoje. E aí, o curso aqui, coordenado pelo nosso amigo, Naldi Brodbeck, competente coordenador, doutor Naldi, do curso de odontologia, permitiu essa mesma facilidade, Rafael de Sobral? Na verdade, o fato de ter uma boa relação com a coordenação do curso, a comunicação com a coordenação, nos deu mais segurança para poder, realmente, com os professores em si também, basicamente, os professores também das matérias mais práticas, que realmente é o que nos enfrentamos hoje no dia a dia, dificuldade em um bom relacionamento com o paciente, e até mesmo em solucionar alguns casos um pouquinho mais complexos, por exemplo. Perfeito. Olha, a nossa conversa está super interessante, porque dificilmente você encontra jovens que tenham, que desafiam realmente a própria natureza profissional para irem para o Nordeste e enfrentarem o desafio do trabalho, o desafio profissional. Nós vamos fazer um breve intervalo em ciência e pesquisa e daqui a pouco mais três minutos e voltamos para o nosso segundo bloco do Ciência e Pesquisa de hoje. Um abraço e até já.